Eu queria ser o cara que a vida inteira você sempre esperou Não mostrar só com palavras que essa noite pode ser melhor do que pensou E por que não? Só você e eu E depois nós iremos pra qualquer lugar Manda aí, tu! Quando eu gosto dela só eu sei E ela ainda me encontrou E mais uma mentira Entendido Eu procuro acreditar que tudo isso que eu quero vai acontecer E agora é minha hora e eu vou fazer de tudo pra ir com você Sem dimensão Só você e eu Mas por que isso ainda não aconteceu E só não é pronta agora E quando eu gosto dela só eu sei E ela ainda nem me mostrou E por que isso ainda não aconteceu E por que isso ainda não aconteceu E por que isso ainda não aconteceu Não consegue ver Já passou pra orar Já passou pra orar E é o momento de dizer E aí, Edu? Ah, eu tô bem E você? Tô bem Pô, da hora A gente vai ensinar todo mundo que tá assistindo a gente pela primeira vez aí A cantar o refrão Quem sabe canta tudo Certo? E o Fabinho canta Eu acho que eu vou dançar Eu vou ensinar vocês É mais ou menos assim, ó O quanto eu gosto dela só eu sei E ela ainda nem me notou Ligo o rádio pra me distrair Cantando o quê? O quanto eu gosto dela só eu sei E ela ainda nem me notou Ligo o rádio pra me distrair Cantando o quê? 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 Obrigado! Que bonita! Seguem bonitas.